Esse assunto está com você, Ernesto, porque a Procuradoria-Geral da República diz que imunidade parlamentar protege declarações do deputado Nicolas Ferreira. Deputados acusaram o colega de transfobia por fala no Dia Internacional da Mulher. Vocês vão se lembrar quando ele usou uma peruca amarela. A Procuradoria-Geral da República enviou nesta sexta-feira, dia 26, um parecer ao Supremo Tribunal Federal contra a abertura de inquérito tendo como alvo o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. O caso chegou ao Supremo após associações representativas da comunidade LGBTQIA+, e 14 parlamentares acusarem o deputado de ter cometido crime de transfobia em discurso proferido na tribuna da Câmara no Dia Internacional da Mulher. No documento, a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindor Araújo, afirmou que as declarações estão cobertas pela imunidade parlamentar. Na oportunidade, quando esse assunto veio à tona, naquela oportunidade, eu falava, olha, o que o Nicolas falou, a forma, a gente pode discordar totalmente dele. Mas caçar o mandato do parlamentar pelas suas palavras em plenário, isso eu acho totalmente fora da realidade. Defendi isso aqui e continuo defendendo, porque isso é constitucional. O parlamentar, ele não pode ter medo de falar o que ele pensa. Agora, nós também não precisamos concordar com o que ele disse e podemos até condená-lo socialmente pelo que ele disse. Agora, a Constituição tem que ser seguida. Não é a minha vontade, não é a sua Madalena, não é a sua ouvinte que tem que decidir. É a Constituição. Então, a Constituição diz que deputados e senadores são protegidos pela imunidade parlamentar, por aquilo que dizem. Então, é isso que a gente precisa entender, que precisa ficar muito claro, por mais que esteja escrito no artigo 53 da Constituição Federal, parece que muita gente não leva em consideração. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer, quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Por isso que eu sempre lembro aqui e continuo com o meu posicionamento. No caso do outro deputado que foi preso, ele não deveria ter sido preso naquela oportunidade. Ele até poderia responder a um processo legal, pelo que ele disse. O Lucas também, o Lucas não, desculpe, o Nicolas pode responder a um processo. Pode sim. Agora, a Procuradoria-Geral da República já disse que não houve crime, porque ele usou exatamente da tribuna da Câmara Federal. Então, é isso que a gente precisa deixar muito claro, porque por mais que a gente não goste do que ele disse, por mais que a gente não goste do seu espectro político, que a gente não goste da sua atuação parlamentar, a gente precisa cobrar que a Constituição seja aplicada. Porque hoje pode ser contra ele, amanhã pode ser contra o outro que a gente gosta. Essa é a defesa que eu faço, Madané. Essa é a defesa que você faz. Eu discordo em alguns pontos, mas eu também sou favorável à total imunidade parlamentar. Porque o deputado tem o direito de falar o que ele quiser, desde que não fira o decoro. Bom, então quer dizer, ele não pode quebrar o decoro parlamentar. Sabia que a Constituição também diz isso, né? Então, quebra o decoro, então, não é uma imunidade irrestrita, uma imunidade que ele pode dizer o que ele pensa. Não, dentro dos preceitos legais, ele pode dizer o que ele quiser. Na internet também, tá bom? Então, quer dizer, nós temos que respeitar o decoro. Mas onde que diz na Constituição que são preceitos legais e o que não são? Não, o decoro parlamentar, ele pode ser quebrado. Porque aqui fala sobre quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não, quebrou o decoro parlamentar, ele está projeito à cassação. Mas onde que ele quebra, quando trata-se de quaisquer? Bom, sobre votos é absolutamente incompreensível o que diz a lei. Voto é voto. Palavras também, está escrito. Mas resvala nisso que o Madalena está dizendo, o decoro parlamentar. Ou não existe. Ou um deputado pode ir lá e dizer, realmente, Hitler matou, foi pouco. Deveria ter exterminado os judeus do planeta. Ele está protegido pela imunidade parlamentar? É evidente que há um limite. O que os deputados de oposição fizeram é questionar a Procuradoria-Geral da República, os meios legais, se havia extrapolado. Porque, sinceramente, eu ficava em dúvida do que é incitar a violência contra os LGBTs. Porque o entendimento da Lindoura não muda, Chico, que o deputado foi preconceituoso, que o deputado foi irônico, que o deputado foi desprezível, que o deputado foi ofensivo. A Lindoura não julga o mérito da questão. Bom, a Lindoura, eu também tenho sérias ressalvas a ela, mas se ela tem o poder de dar a palavra final, a justiça a gente respeita. É o que diz aí a lógica. O Congresso não pode ser terra de ninguém, não é, Chico? Tem dó, não é? Então, quer dizer, é isso aí que eu estou dizendo a você. Outro dia eu ouvi o Dino falando, não é? Todos nós temos que ter, logicamente, um breque. Você, por exemplo, uma farmácia tem os seus direitos e os seus deveres. mas tem tudo aquilo que, certamente, ela tem responsabilidade. Tá bom? Tudo, 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 tudo é responsabilidade. Até na sua casa você tem responsabilidade. Então, quer dizer, dentro do Congresso, você tem total direito, total imunidade até não ferir o decoro. A partir do momento que você feriu o decoro, eu não sei se ele feriu o decoro. Será que feriu? Eu não sei. Agora, tem que ser analisado, tem que fiscalizar e controlar exatamente até onde vai essa liberdade irrestrita. O decoro tem muita relação política, pois não, Luiz? Fica à vontade. Não, não, só para concluir o que eu estava dizendo, e foi o que foi feito. Houve uma apresentação e a PGR se pronunciou. História encerrada. Não muda a figura grotesca que é esse deputado federal eleito por Minas Gerais. E tem um detalhe importante, que a Constituição fixa, e aí eu acho que você erra, acho que quando você recupera o caso, o outro deputado que você está dizendo é o Daniel Silveira. Sim. O outro deputado é o Daniel Silveira, que está preso, não está preso. Já perdeu até a sua imunidade parlamentar nesse momento. Porque a lei fala que não podem ser responsabilizados em ações cíveis e penais por opiniões, palavras e votos, desde que os atos estejam relacionados à atuação no Congresso. O processo contra o Daniel Silveira englobava ações que ele fazia fora da sua atividade parlamentar, na organização de conteúdos, etc. Ataques ao Supremo Tribunal Federal, ameaças a ministros do Supremo Tribunal. Isso não é atividade parlamentar. Então a lei também tem que ser interpretada. Atividade parlamentar é a discussão sobre temas, sobre projetos, sobre o poder executivo e tal. Não é ameaçar de morte um juiz do Supremo Tribunal Federal. A meu ver, isso não deveria ter sido lidado pela PGR. Porque a gente sabe que quando tem uma cassação, o primeiro item não é nada penal. Ninguém está em um tribunal. Você vai ser julgado politicamente pelos seus pares. Deveria ter passado por uma comissão de ética para saber se ele feriu ou não o decoro parlamentar. E aí se ele estrilasse ou qualquer coisa assim, ele poderia apelar para a justiça e aí sim consultar a Lindora, que eu também tenho as minhas ressalvas em relação a ela. Comissão de ética é sempre uma decisão política na maioria dos casos, né, Ernesto? Porque se você tiver maioria ali, se você for um deputado bem relacionado, dificilmente você vai ser condenado num conselho de ética. Agora, se você não tiver boas amizades, pode ter certeza que você será condenado. Foi ético o que ele fez? Eu entendo que não. Então, é isso aí. Eu entendo que não. O conselho de ética devia ter vergonha na cara e dizer o seguinte, isso foi antiético. Então, é político, mas não deveria ser político, né? A ética não tem política, a ética é ética. Ou é ou não é. Então, a gente olha e fala, não, isso não é ético, pomba, sabe? Então, ele feriu o decoro, porque não é ético. É uma questão de... É que, assim, né, Madalena, quando a gente está falando de... É um cara que tem razão, é político. Agora, o cara que vê como você... Você foi honesto, você diz, não, eu não vejo ética nisso. Tá bom? Então, quer dizer, o deputado que vê isso como ético é canário, ele não merece estar lá. Não tem que anotar o nome dele e nunca mais eleger. O que nós precisamos entender é o seguinte, o que eu não vejo como ético é suficiente para uma condenação de um deputado no Conselho de Ética? É isso que a gente precisa entender, Madalena, até onde vai, né? Porque socialmente, claro, a condenação existe. Agora, lá no Conselho de Ética, o que que diz que passa a quebrar o decoro parlamentar? Porque, por exemplo, o Ministério Público Federal também entendeu que no caso do Arthur Duval, o caso das ucranianas, ele não cometeu crime de turismo sexual. O caso dele foi arquivado. Ele foi caçado, teve o seu mandato caçado. Acho que até por unanimidade, se eu não estiver equivocado. Então, na esfera criminal, ele não vai responder. Mas, na questão política, já foi condenado, já perdeu o seu mandato. Então, é isso que a gente precisa entender. Não é porque eu não gosto, eu jornalista, eu cidadão não gosto do que ele fala, que ele tem que ter o mandato caçado. Agora, se o Conselho de Ética entender que tem que caçar, aí manda para o plenário e o plenário decide.